Fígado, já falo pra você, vizinho que eu vou me dar, nós temos a emoção de raiva. Essas emoções básicas que eu vou falar pra vocês aqui, deixa eu colocar aqui logo. São emoções básicas, são estados, na verdade, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tenho, e depois me saco, ah, eu não tô com raiva não, eu tô assim, meio amostezinho, eu tô com uma aguadazinha. Cara, custa o fato que tá com raiva? Porque eu posso tá com uma raiva feroz, violenta, que ela vai ser ódio, né? Eu vou ter a mágoa que é aquela coisa assim que eu, meio que eu sou infantil, meio que eu não tomei postura diante da situação. Eu quero dizer pra vocês aqui, está, vocês viram lá os três cérebros. Então, quando isso aqui faz a vasoconstrição do sistema metabólico do sangue, do fígado, eu vou fazer o quê? Um sistema de pressão nas artérias, na musculatura, eu vou contrair tudo. Então, não é raiva não, é uma mudança de status da sua fisiologia. E aí eu vou fazer o quê? Aumentar a pressão, transpirar as mãos, eu vou abrir os olhos, ou fechar os olhos. Quer saber uma coisa que a pessoa vai te atacar? Quando ela fecha os olhos. E quando ela fecha os olhos, ela passa a ter atuação no sistema de pensamento, e não de emoção. Ela já tá cega ali, ela vai te atacar. Quando você arregalar os olhos, o olho deixa arregalar, porque vai ali, tá no emocional ainda, contando, dois mais dois é quatro, o que eu faço, se eu vou preso, eu não vou matar, que faga que eu vou fazer. Aí ainda dá pra negociar. Fechou o olho, o sistema de adrenalina vai vir pesado. Ela de cortisol vai vir, aí vai sair da frente. Agora, quando eu abrir o olho, assim, ficar ali, tá pensando, tá no sistema emocional, ok, dá pra negociar ainda. Ok? Então, o estado de alegria é a mesma coisa. O Brasil ganhou, eu também aumentei o salário a dois, dez reais que me deu o salário, não foi? Dez, trinta reais que eu aumentei o salário, não. Aumentei o salário, eu trouxe que ela tá com a fome, que miséria. Então, aqui o estado de reflexão. Aí, antigamente, os tênis falavam, o shen contém a mente, então o baço contém a mente, que também é coração, então se ficou meio perdido lá atrás, há dois mil anos atrás, então ela ficou perdida, o chinês não evoluiu a ponto de ainda decodificar o ser humano como um todo, no seu arquétrico como um todo, a parte visceral, o corpo e a mente. Agora, o controle da máscara começou a melhorar essa questão da neurociência, da evolução da ressonância magnética, tá evoluindo bastante, as pessoas conseguiam um resultado fantástico. Então, hoje já se separa, porque baço, ele vai produzir o quê? Terrelp 3 e Terrelp 4, que vai se amadurecer na tireoide, no meio do tipo, que vai dar os macrófilos, os ilófilos, o basófilos, que vai, a estrutura do sangue para a gente, para a gente ficar com o autossistema autoimune íntegro, vivo, tá? Então, isso o chinês falou lá atrás, que o shen contém a mente, a mente contém o shen, tá? Mas, é sistema fisiológico, tá? A tristeza, se eu tenho um déficit de adrenalina, um déficit de cortisol, eu entro numa piração danada. Por quê? O que vai acontecer? Não vai ter motilidade gástrica, eu vou ter uma constipação intestinal, minha mente que está lá em cima não vai funcionar direito, a comunicação reptiliano e neocórdia não vai funcionar, eu vou saber o que que eu vou fazer de mim, dessa situação. Eu prefiro, vamos ao cinema? Ela acha que não. Tá, vai chover? Pode ser que sim. Ela quer fazer o quê? Deitada. Então, a pessoa não sabe o que quer fazer, porque não tem tirosina para decidir onde ela está no momento que ela quer fazer, ok? E o rim, aqui, é, tanto é nascimento, também como é morte. Aqui, é, o medo, é os ossos, vitamina D, se eu tenho uma deficiência de vitamina D, eu posso ter uma fraqueza muscular, eu posso ter uma depressão, uma síndrome do pânico, porque eu até quero ir, mas eu não tenho força para ir. Não é que você não tenha energia, você não tem força para fazer a musculatura, por falta de deficiência de vitamina D. E aí, eu estou vendo essas meninas de 45 anos, que já estão velhas, que não tem força para fazer muita coisa. Aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, que está top de linha. E aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, que está top de linha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, e aí, eu estou vendo essa galerinha de 80 anos, Obrigado.